Irei falar sobre o volante Breno, o que você vem achando nesse time hoje do Goiás, o meio de campo ali, principalmente nesse jogo contra o Botafogo, porque o Apodi estava suspenso, Dieguinho teve que sair do meio de campo e ser improvisado na lateral direita. Desta forma, muitos torcedores já começam a me perguntar por que o Breno não está jogando mais, começa a fazer falta também dentro desse time do Goiás. Ele que assim, nunca foi o craque do time, nem de longe passou perto disso, mas pelo menos era muito constante em seus jogos. Dificilmente você via uma sequência de dois, três jogos ruins do Breno vestindo a camisa do Goiás, algo que já aconteceu algumas vezes com o Caio Vinícius, que no começo da Série B eu gostava muito dele, mas nesse segundo turno realmente falhou demais, especialmente a partir daqueles jogos que o Goiás engatou essa sequência de derrotas, né? Contra o Havaí, contra o Vaz, contra o Vila Nova, errou muito, acabou chegando no banco de reservas. No último jogo contra o Botafogo, estava lá presente no estádio, até mesmo se você quiser acompanhar o vlog que eu fiz lá na Serrinha, nessa última terça-feira, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, nesse empate aí contra o Botafogo. Não achei um jogo ruim do Caio Vinícius, não. Até que ele conseguiu controlar bem ali o meio de campo, fazer uma marcação, mas não confio tanto assim para ser titular nessa reta final. Gosto mais do Resende, inclusive entrou aí no decorrer da partida contra o Botafogo, mas voltando o Dieguinho para o meio de campo, né? O Apodi já retorna para a lateral direita contra a Ponte Preta, acho que o Caio Vinícius já não vai nem fazer mais parte do elenco. Isso, né, se tratando do volante Breno, que assim, até mais ou menos em agosto ele era o titular absoluto da posição dentro do Goiás Esporte Clube, e depois perdeu espaço. Isso porque não quis aí, não chegou a um acordo de renovação de contrato com a diretoria Ismeraldina. Inclusive, né, seu último jogo foi lá no dia 30 de agosto, partida aí contra a equipe do Remo, dentro da Serrinha, empate por 1x1. O Breno teve uma contusão, ficou uns 10 dias de fora, mas depois disso nem sequer ficou no banco de reservas para um jogador que havia sido titular em todos os jogos, né, até aquele momento, né, pelo Goiás, realmente inacreditável. Fez 14 jogos pelo Verdão na Série B e deu aí uma assistência. Muito importante também na reta final do Brasileirão do ano passado, fez aí no total daquela temporada 38 partidas, estreou no time profissional lá em 2015. Hoje, segundo o site Globo Esporte, né, o jogador já tem aí algumas propostas na mesa, tanto de equipes aqui mesmo do futebol brasileiro, especialmente do futebol espanhol e da Arábia Saudita, ainda não temos certeza a respeito, né, dos nomes desses clubes nem nada do tipo. Mas, infelizmente, mais um jogador que deixa aí o Goiás de graça após, né, o final aí da Série B, assim como o Vinícius Lopes, o David Duarte e alguns outros atletas que podem entrar aí dentro dessa lista. Também, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando dos jogadores que podem vir deixar o Goiás no final da Série B, só deixar aqui embaixo aí que eu vou estar atendendo o pedido de vocês. Beleza? Quero saber sua opinião se o Breno hoje seria importante para o Goiás nesse momento de indefinição e também de jogar, jogando muito mal, né, no meio de campo, se o Breno seria uma boa Goiás resgatar ele aí das cinzas e trazer de volta ao time para a Série B. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Tchau, tchau!